Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo aí, eu vou fazer um vídeo da hora, eu vou caprichar nesse vídeo mais ainda porque o nosso canal é que nem uma escada, é onde a gente cresce a cada passo, a cada degrau da nossa vida no canal. Mãe, hoje o tema vai ser como sobreviver à escola, principalmente se a escola for permitida, beleza? Eu não vou citar o nome da escola porque eu não sou obrigado a nada. Mas então, hoje eu vou falar um pouco da escola aí, meu, porque eu acho muito complicado isso, na moral. Mano, eu vou já falar logo o primeiro termo aí do que acontece aí no bagulho, beleza? Mano, essas meninas que vão pra escola com pouca maquiagem, pouquinha maquiagem, sabe? Elas se acham tipo, ai não, eu tô de vão, peço maquiagem. Ela vai pra escola assim, desse jeito. É que eu tô falando das meninas que vão pra escola com pouca maquiagem, mas pouquíssima maquiagem, sabe? Bem pouca. Tá arrasando na diva, viu meninas? Aqui ó, arrasa, aqui tem vários boys, vários boys lindos, aqui ó. Estou ostentando, tá bom? Beijo, paz recalcada. Então é... Nossa, eu tenho uma vergonha de mim. Às vezes eu não... Mas é assim, mano, as meninas vão pra escola desse jeito, eu fico... Eu fico pensando assim, mano, o que é isso, cara? O que é isso? Ó, Deus! O que é isso, cara? Mas é isso, pessoal. Eu fico irritado com essas coisas. Eu fico, além dos moleques, só por Deus, que comprar aquele tênis do capeta. Eu vou falar o tênis do capeta, mas ele tá aqui em cima, ó. É esse tênis do capeta. É um curto, mano. É uma coisa assim, meio estranha. Eu acho estranho esse tênis, eu acho de verdade. Aí o cara vem e conta, mano. Nada conta, mas é assim, pessoal. E vocês, meninos, por favor, menos maquiagem. Tá vendo maquiagem? A gente não gosta muito de maquiagem, porque a senhora do Luz, assim, quando beija... Eu não beijo, né? Porque faz um bom tempo que eu não beijo ninguém, mas é suave, beleza, é nóis. Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi rápido. Então, para que vocês tenham gostado, deixa o seu like aí. Quinta-feira, eu acho que eu vou fazer um vídeo, só que não vai ser na quinta, vai ser na quarta. Amanhã, porque amanhã vai ser meu aniversário. E eu também saí de fazer um daily vlog, todo meu dia. Eu acho que eu vou fazer um vlog lá, porque vai ser um dia todo, né? É que o problema é que eu vou levar, eu vou levar. Mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu like. Quinta-feira vai ter mais vídeos aí, o vídeo vai ser, ó... Eu não vou falar, porque vai ser surpreso. Se você quiser, já deixa o seu like aí, que comenta, já deixa aí, vai deixando seu vídeo, vai deixando muita vida. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi bem ralêzinho, mas eu não mereço fazer melhor, tá bom? Agora que eu tô com o computador, eles são mais melhor ainda, beleza? E é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, comenta e deixa os favoritos aí, para vocês, um segundo, para vocês, para vocês ter que ver a notificação no celular. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo maravilhoso que eu fiz para vocês, especialmente para vocês que estão assistindo agora, nesse momento. Um abraço e fui. E é isso aí, pessoal.